Bom, a senhora cresceu nessa perturbação o pior momento da sua vida. Quais foram as situações mais complicadas que a senhora viveu? Eu, entretanto, cresci, casei-me. Não deu certo porque eu continuava igual. Tive três filhos do meu casamento. Eu continuava a ver as coisas espirituais, continuava a sofrer. Pronto, foi... Acabei por me separar. Quando me separei, eu fiquei sozinha com os meus filhos. Eu não tinha trabalho, eu não tinha comida. Fui a parar à cama do hospital porque comecei a fazer muitas emojis, porque a parquisa era muita. Eu só tinha um bocadinho de comer para dar às minhas filhas à noite. E fui vivendo assim. Eu desmaiava no chão, desmaiava no meio da rua. Eu queria trabalho, não tinha. Eu não sabia como fazer. Então, fui viver para a casa de um irmão, para a casa dele, que ele era sozinho. Mas as coisas não ajudaram, porque ele também vivia mal. Entretanto, eu tentei suicídio. Eu fugi para Lisboa, para a casa de um familiar. Lá, tentei suicídio na frente das minhas filhas. Que isso, senhora Manoela. A senhora tentou suicídio várias vezes. E essa última vez foi como? Na frente das filhas. Fui em casa, porque foi um dia de noite, eu peguei com a cabeça bem forte, contra a parede para me andar, para abrir a cabeça. Então, isso é o meu amigo. A senhora se via uma pessoa perdida, sem casa, sem comida, sem trabalho, sem saúde, sem um marido. Quer dizer, a senhora, olhando para aquela situação, era considerada uma pessoa perdida, sem nenhum tipo de solução, né? Sim. Entretanto, tive que regressar para a guarda e então, mais tarde, envolvi-me com uma pessoa. Dessa pessoa, não era feliz, tínhamos muitos problemas. E eu continuava igual, continuava vazia, continuava triste, sem direção, bati às portas para encontrar um trabalho, ia trabalhando aqui, ia trabalhando além, mas não era o sustento. Entretanto, entrevidei, tive um filho. Essa pessoa, mais tarde, veio a falecer e voltei a estar casera, sozinha, com os filhos, sem casa, sem nada. Entretanto, houve alguém que me convidou para vir à igreja, à igreja universal. E eu disse que não, que era a minha solução. Eu disse, não, não vou, não vou para essas coisas. Mas eu nem sabia o que era. Então, eu, além de ter sofrido muito, muito mesmo, porque eu via vultos, eu falava com os vultos, eu tinha muitos problemas graves espirituais. E tudo que muitas vezes eu sonhava, isso acontecia, tanto que eu sonhei com a morte da minha filha. Durante muitos anos, só que eu não entendia. Eu venho no cemitério, com o meu ex-marido, a chorarmos. E eu não entendia o que era, porque eram tantos problemas, tantas coisas espirituais que eu via, que acontecia. Eu tinha medo de mim mesma. Então, fiz agora quatro anos que a minha filha se ia falar assim, assim, um trágico, acidente, caro. Aquilo que a senhora viu, acabou por acontecer. Sim, tudo que eu vi, tudo que eu sonhava, tudo que eu falava, tudo é como você. Eu tinha medo de mim mesma, eu tinha. Havia uma maldição, uma maldição na sua vida. Por isso a senhora sofreu tanto, por isso a senhora tinha essas perturbações espirituais, que na cabeça de muita gente é dom, mas que de dom não tem nada. Os dons do Espírito Santo, os dons de Deus para a vida de uma pessoa, nada tem a ver com perturbação espiritual. Porque a pessoa quando passa a ver coisas ruins, passa a ter premonição de coisas ruins. A senhora sonhava com a morte da filha. A senhora via a morte da filha. A filha acabou por falecer. Certamente esse dom não vem de Deus. Essa visão não vem de Deus, essa perturbação não vem de Deus. E a senhora sabe disso, hoje a senhora pode provar isso. Porque a senhora chegando na Universal, essa maldição foi quebrada, né, senhora Manuela? Sim, porque depois quando vim para a igreja, eu recebi o convite, eu comecei a usar a minha fé, comecei a ouvir os conselhos do pastor, a direção que me davam para eu aprender, porque foi uma luta, porque era entre o meu eu e a vontade de Deus. E a senhora, eu comecei a ouvir os conselhos do pastor,